Fala galera, PH Castro aqui e no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como fazer um High Fade que é um corte mais alto Então vem comigo que eu vou te ensinar agora Mas antes, se você ainda não é inscrito, já clica aqui abaixo, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem comigo Vamos começar limpando aqui em cima com o pente 2 baixo pra deixar esse cabelo a parte de cima aqui bem raspada mesmo Pra poder tá fazendo esse High Fade que é um corte militar, né? Então vamos lá, depois de raspar em cima vamos começar marcando aqui 3 dedos acima da orelha Com a máquina 0 baixa, vamos começar a fazer essa marcação bem alta mesmo Tecnicamente é um corte que a gente consegue fazer com um pouco mais de facilidade, ou pelo menos seria assim Por conta do espaço que a gente tem pra trabalhar, é um espaço com uma margem de erro maior Então a gente vem marcando aqui bem livre, 3 dedos acima da orelha com a 0 Como vocês podem ver Depois da sequência a gente já vai vir com a 0 alta Fazendo um dedinho de marcação ali, ó Criando uma segunda marcação acima da marcação da 0 Vamos fazer esse movimento tirando a máquina pra fora pra poder preservar a parte de cima E agora nós vamos vir na sequência removendo essa marcação de cima para baixo Vamos remover aqui com o pente 175 com a alavanca fechada Passando em cima dessa marcação todinha aqui, ó A gente vai vir somente em cima dessa marcação Não vai ser suficiente pra remover por completo Mas a gente vai vir trabalhando com o pente 175 aqui em cima Dessa marcação aqui Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa alavanca e passar um pouquinho acima pra conectar esse pente 175 baixo Com a máquina de número 2 que nós passamos em cima do cabelo do cliente aqui Vamos fazer esse movimento, ó Bem curtinho, só pra fazer uma conexãozinha mesmo e não criar um degrau Depois nós vamos vir aqui com o pente 1 Utilizar ele nas três fases da alavanca Bem em cima dessa marca onde a gente tava tentando remover agora Nós não conseguimos, mas nós abrimos espaço com o pente 175 Ele não é pra remover completamente É apenas pra facilitar os próximos pentes que vão vir Assim como o pente 1 e o próximo pente que a gente vai utilizar na sequência Vou vir fazendo esse movimento aí, ó Somente com a pontinha da lâmina Abrindo, fechando e deixando a alavanca na intermediária Tranquilinho Vem trabalhando em cima dessa marcação aqui Não vou subir muito, ó Pra não criar uma marcação lá em cima E acabar tendo que fazer, refazer o processo de novo Então eu venho trabalhando somente em cima da marcação que ficou Agora na sequência A gente vai vir trabalhando em cima dessa marca ainda Com o pente meio alto Intermediário e baixo Nós vamos trabalhar em cima dessa marcação Até ele sumir por completo Por enquanto nós vamos esquecer essa marcação que tem abaixo aí Que é a marcação da 0 Depois nós vamos fechar essa alavanca E vir trabalhando nessa marcação abaixo aqui, ó Que é a marca da 0 para 0 alta Com esse pente meio baixo Não vai ser suficiente pra remover Mas ele vai abrir espaço Pro próximo passo que a gente vai fazer aqui agora A gente vai vir em cima dessa marquinha que vocês estão vendo Com a 0 alta, intermediária e baixa Vamos vir alternando aqui Até remover essa marcação por completo, galera Bem aqui em cima A gente vem utilizando Se for preciso, utilize só a marca no ângulo de 45 graus Só a pontinha da lâmina Mas em alguns lugares a gente pode usar a lâmina inteira No ângulo de 90 graus Sem problema algum, tá bom? A menos que a gente vai subir um pouquinho Pra remover uma marquinha Ou algo do tipo que tá um pouco acima A gente vem no ângulo de 45 graus Fora isso, a gente vai trabalhar Bem tranquilinho Em cima dessa marca Um pouco mais abaixo E a gente vai vir alternando Até que essa marca Ela tenha sumido Até a gente remover ela por completo Vocês vão vendo ali, ó Que o nosso fade já vai ficando praticamente pronto O degradê de cores ali já tá sendo criado E depois que removermos essa marca Nós vamos vir fazendo o acabamento Acertando essa parte da frente aqui, ó Primeiro essa parte lateral E depois vamos fazer essa quina Com muito cuidado Depois nós vamos acertar com a lâmina Mas nós também vamos limpar Todo esse cabelo que sobrou aqui, ó Onde a gente fez a marcação acima Três dedos da orelha ali, né? Com a zero A gente vem agora removendo esses cabelos que sobraram Com a máquina de acabamento Aí você pode tá passando a lâmina A shave O que você preferir E o resultado vai ser esse aí, rapaziada Um corte high fade Que é um corte mais alto, né? Conhecido como corte militar Rápido e fácil E você que quer adquirir uma máquina Com qualidade e ótimo custo-benefício Pra conseguir chegar nesse resultado aí, ó Vou deixar um link na descrição De uma loja Que é 100% segura e confiável Pra você tá adquirindo a sua máquina também Fechou? É isso, rapaziada Não esquece de se inscrever e deixar o like Tamo junto E aí